Alô, alô Marciano Imagina a loucura, o ser humano está na maior fissura Porque está cada vez mais down no high suicide Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A crise está virando zona Cada um por si e todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e piti não corria Porque está cada vez mais down no high suicide Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A coisa está ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um aiatola pra tolar Alá, alá Está cada vez mais down no high suicide Down, down, 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 down Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano está na maior fissura Porque está cada vez mais down no high suicide Down, down, 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 down Down, down, down no high suicide Down, down, down no high suicide Down, down, down Transcrição e Legendas Pedro Negri